Fala rapaziada, beleza mano? Então começando mais um vídeo aqui. Eu tô indo ali no nocaute, é um bagulho do meu som ali, que tá ligado o box. A parte de cima do box soltou mano, tudo, descolou, desparafusou, por causa do grave mano. O grave é muito forte. E agora a gente vai ter que ir lá arrumar né mano, senão eles estavam fazendo barulho horrível lá na caixa mano, mó estranho. E agora será que eles vão fazer lá se eles vão parafusar, vão colar de volta? Mas tem que arrumar né, mas se não dá pra tocar o bagulho fica feio né. Mas esse daí é o meu amigo que vai dar. E pau né, e logo nós temos que já montar o reto do som também. Vamos ver se nesse mês a gente consegue botar pelo menos as cores dentro aí. E isso daí rapaziada, já estamos chegando ali. E pau na máquina, é. É rapaziada, o bagulho tá aberto em cima aqui ó. Faz um barulho de oco né. Não vai resolvida já né. Mas sim mano, o grave do bagulho soltou tudo a caixa. O bagulho não solta demais né. Tchau né. Essa rainha fina domingueira, um brinche pra ilumina A fina domingueira, o anjo da vida Música 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 E aí, rapaziada, mano, ficamos pra praia, conseguimos arrumar o bagulho ali do som, mano, arrumamos tudo para a prisão, tudo de volta, e é isso daí, mano, pau na lenha, agora vamos atruivar tudo, bagulho doido, vou colar ali o parceiro meu tá indo ali, tá ali na praia, me chamou pra ali, vamos colar, dá uma derrubada agora, tudo, é, tamo junto, caralho, bagulho doido, é. Todo mundo olha e diz assim, olha, né, cuzão, é, pai. Causando ou não, rapaziada? Causando ou não, rapaziada, é, é. Esperou um alarme lá atrás, mano, não vai dar pra ver mais, esperou um alarme. E esse verão, rapaziada, né, vai desmontar essa praia no meio do perigo. Ai, mano, descaramos o alarme, eu viro, né. Salve, salve, galera. Que daí, mano? E aí, Lu, beleza, irmão, vamos chegar junto ali? Você não vai me dar a preferência? E aí, caralho! Cadê teu carro? Tá ali? E aí, vamos chegar junto ali. E aí, bosta lá? Olha ali, ó. É. É. E aí, praia, olha, tá. Tá com coisa, com pilha. Ah, você falou. Bateria, né? Só deu pra tirar da garagem, é, a última pilha, perdi um pouquinho e tiraram da garagem. Não tem um botão pra aqui dentro? No botãozinho? Quando você comprou, não veio dois controles? Veio esse e os de dentro do carro? Não, aquele controle grande? Não, pequenininho. Os dois, alguém quadradinho, preto. Não. O meu tem, né, desse ar que ali. Puxa que não botou, então. Os caras não botaram o reloginho, não botaram nada. Caralho. É. Daí os homens chegam. Meu, bem certo. Pega e para tudo. Daí bate no poço e morre. Abre os braços! Oh! Oh, alocou. Abre certinho. Abre certinho. Abre certinho. Puxa pra frente. Daí, ó. É, a gente ficou bem pertinho ali. Tá. Ah. Não. Mas ela passou por ele. Tá. Parece para uncertain. Realmente, quando ele eve boat, よう Megaculta-não está arryssada nacion shorter tanto. آپila Palecâta-nã. Até amanhã... Vamos parar a praia ou não? Vamos parar a praia ou não? Vamos. Tudo nosso. Ah, moleque, silenciosamente. Ó, a roda subindo pra cima, pera. Negativou essa porra, mano. Negativou. Frente, frente, vai. Ó, recolhendo pra dentro, ó. Voltou, ó pra dentro lá. Aham. Puxadinha do Leves. Caralho. Causão ou não? Ei, César. Pau. Não lembra aquelas moças? Ah, agora eu vou baixar a minha, né, porra? Passou, agora é verdade. A tua tá alta, né? Tá. Pronto. Tudo baixo agora. Abaixou? Abaixou. Para ligar o som aqui. Pronto, irmão. Pronto, irmão. Pronto, rapaz. Conseguiu? É bem, né? Não é? Pode ser, né? Conta a história de novo. Olha aí, olha aí, ó. Vem, vem, não. Vem me falar que tá aqui, usa o som sobre a comissão, que não toca na rua com as polícias. Olha a cara de quem não toca na rua. Data do comentário agora, data do comentário agora, velho. Então aperta aqui, então. Eu sou uma pessoa, cara, que trabalhei durante anos pra poder montar o meu som, e durante esse projeto eu falei, pô, vamos escutar só na rua. Isso mais nós. Daí eu vim, né, na Atlântica, escutando, só naquele dia eu escutei na rua. Só naquele dia. Tocar forte, tocar forte, aí a polícia abordou a gente, cara. Pô, daí o policial não falou, ó, tá aprendendo o som. Eu falei, senhor, eu não escuto o som de trás ali, é pra competição. Como que não, rapaz, você vem com o som alto todo, e cheio de polícia, cara. Então eu falei, senhor, posso ligar pra você ver como tá só dentro, tocando? Ele falou, liga, eu fui lá, apertei a chaminha secreta, e desligou a traseira, a caçamba. Cara, daí daqui a pouco, e nisso eu não deixei na mesma pasta que tava batendo, eu já mudei de pasta e começou a tocar a rita. É, começou a tocar a rita. E aí, senhor? E treme ou não treme? E aí, senhor? E aí, senhor? E aí, senhor? Não derruba Bora botar os patos e derruba E aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Acabou minha bateria lá no meio do rolê Eu não consegui gravar mais nada Mas esse daí o vídeo ficou top Conseguiu gravar bastante coisa O rolê foi um monstro Deixa o like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo E no crescimento do canal Pra quem não é inscrito ainda Se inscreve no botãozinho vermelho aqui embaixo Vamos chegar logo nos 20 mil inscritos Boné da marca, primeiro link da inscrição Vai lá pra loja no Instagram E é isso daí rapaziada, até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau